Olá amigos, estamos aqui hoje mais uma vez nesse finalzinho de tarde para gravar mais um vídeo para vocês. Vou fazer um procedimento que eu sempre fazia no início da minha plantação. A gente não tem muito conhecimento quando a gente começa, a gente começa a pesquisar as coisas e começa a querer fazer nas nossas plantas. E assim foi o que eu fiz. E eu quero mostrar para você aqui hoje um procedimento que é a poda apical. O que é essa poda apical? Você faz a poda do ápice da planta, apenas do olhinho dela. Por que a gente faz isso? Quando a gente faz esse tipo de poda, nas mudinhas ainda pequenas, o que vai acontecer? Elas vão estimular novas brotações já desde pequenininha. Se eu quiser que a minha plantinha, que nesse caso aqui, ela tenha só um galho, apenas um galho. Se eu quiser que ela tenha vários galhos, eu faço essa poda apical. Então, quando é que eu devo fazer essa poda apical? Primeiro, quando eu sei que a minha mudinha é de um cruzamento especial que eu fiz. No caso aqui, essas mudinhas que eu tenho aqui, que hoje nós vamos fazer essa experiência com vocês. Mostrando para vocês esse método de poda apical. Elas são o cruzamento de umas sementes que a gente plantou. No início, antes da gente começar a vender as sementes, do cruzamento da Blue Boy com a Cindy. Nós fizemos um vídeo mostrando aí o percentual de germinação. E aqui estão as nossas mudinhas. Elas já estão com três meses. Eu fiz questão de colocar a data aqui de quando eu plantei as sementes. Foi no dia 20 de outubro. Nós estamos em janeiro, em fevereiro. Então, elas já estão passando de três meses. Vou fazer quatro meses. Esse é o momento certo de você fazer. Se você quiser fazer a poda apical na sua planta, para que ela venha desgalhar mais, esse é o momento certo. A partir dos três meses, você já pode estar cortando esse olhinho da sua planta. As pessoas fazem com um beliscão, certo? Corta aqui no belisco. E também pode usar a ferramenta que é a faca. E eu vou usar a faca que eu acho melhor para mim. Acho mais prático usar a nossa faquinha. Mas antes disso, a gente começar o nosso procedimento. Já quero dizer para vocês, né? Deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda não estão aprendendo a cultivar rosa do deserto. Então, o nosso canal aí está cheio de conteúdos. Então, a gente está solicitando a você, né? Que você esteja compartilhando. Fique só para vocês esse conteúdo. Mas passe para outras pessoas também compartilhando os nossos vídeos, né? Se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva aí. Clique aí no sininho que você vai sempre estar sendo notificado quando nós postarmos vídeos novos no canal. Mas vamos lá ao nosso procedimento. Como eu vou fazer com a nossa ferramenta, né? Então, nós vamos fazer os nossos procedimentos básicos. Que é desinfetar a nossa faquinha, né? No caso aqui, eu tenho papel higiênico. Tenho álcool 70. Você pode desinfetar com álcool 70. Você pode desinfetar com água sanitária. Você pode desinfetar a sua ferramenta com fungicida. Então, o importante é você desinfetar a ferramenta. Você não pode pegar a ferramenta lá onde ela está parada e cortar a sua planta, né? Então, você tem que fazer esse procedimento de limpeza primeiro. Para que a gente possa usar a faquinha para cortar a nossa planta. Porque você está causando ferimento nela. Para evitar fungos, para evitar algumas bactérias. Algumas coisas que possam ocorrer na sua planta após o procedimento. Então, é importante você fazer essa limpeza e secar bem a sua faquinha. Não deixar ela molhada. Nós vamos usar para secar o corte. No início do meu cultivo, eu sempre fiz esse tipo de procedimento. Por isso que nós temos algumas plantas aí bem grandes, né? Que elas resultaram desse procedimento. E eu sempre usava a canela. Hoje, eu não uso mais a canela. Por quê? Porque eu tenho, além da cola instantânea, eu tenho o talco também, que pode cicatrizar o ferimento. E eles não deixam uma marca feia na nossa planta. Por isso que eu estou usando aqui a cola instantânea nesse procedimento. Primeiro, porque ela seca bem rápido, né? Instantaneamente. Se você for usar o talco, ela vai demorar um pouquinho para secar. Após eu fazer o corte da picada da nossa planta, o que é que eu vou fazer? Qual é o procedimento que eu vou fazer em seguida? Eu vou recortar todas as folhinhas dela. Porque a partir do momento que eu cortei aqui, esse olhinho aqui, ela vai estimular umas brotações aqui, nesse ápice aqui da folha. Por isso que eu tenho que tirar essas folhas aqui. Eu não vou arrancar, mas eu vou cortar. E como eu já disse para vocês em outros vídeos, quando você corta com alguns dias, ela seca esse pedacinho e fica a gemazinha para nascer as novas brotações. Então vamos lá ao nosso procedimento, não é isso? Aqui está a nossa cola instantânea, que eu uso. Muito cuidado, porque às vezes eu derramo, né? Você tenha cuidado também para não derramar. E como é que nós vamos fazer? Já esterilizamos a nossa faquinha. Aliás, desinfetamos, né? E aqui a gente vem, aqui tem uma, duas, três folhinhas. Eu vou cortar aqui, bem em cima mesmo. É só para tirar o olhinho dela. Olha, sai uma seiva, vocês estão observando aqui, né? Você vem com papelzinho limpo e seca a seiva. Seca e quando você perceber que não está mais saindo seiva, né? Que você está secando, para você ver como a planta está bem saudável. Aí você vem aqui com a cola que já deixei aberta. Eu venho aqui com palitinho, porque se você colocar cola demais também, pode correr o cedio de cair em cima das gemas. E seca aqui o olhinho, né? Com palitinho você faz isso. É um procedimento bem rápido. Por que que ela embranqueceu aqui? Eu já expliquei para vocês que quando a cola toca na seiva, gera logo essa reação, né? Aí forma essa película bem, bem grossa. Então eu fechei aqui. E em seguida eu venho aqui com a tesourinha, que eu vou também desinfetar, certo? Não esqueça de fazer isso. Isso é muito importante. Você desinfetar essas ferramentas. Eu venho com a minha tesourinha aqui e vou cortando essas folhinhas todinhas. Deixo ela peladinha aqui, ó. Corto. Vai sair umas seivas, claro, né? Que eu estou aqui abrindo ferimentos na nossa planta. Mas é importante que a nossa plantinha, ela vai entender que a partir do momento que eu cortei as folhas dela, a seiva vai sair. Mas daqui a alguns minutos, a uma horinha mais ou menos, ela para de seivar. Ela não manda mais seiva para as folhas, né? Porque ela está vendo que as folhas, que a planta está perdendo as folhas. Então ela não vai mais mandar alimento para cá. Ela vai segurar um pouco, né? Vai cicatrizar a folhinha. O talinho da folha vai cair. Daqui a uns três dias. Cai. E aí ela começa a fazer as suas brotações nos galhinhos aqui. Nesse ápicezinho da folha, né? Aqui. Vai começar a ser os galhinhos aqui. E aí vai ter mais... Essa planta aqui era só um galho. Ela vai passar a ter mais galhos. Então por que é importante a gente fazer isso nesse momento aqui? Nesse momento que a gente está fazendo aqui, a sua plantinha tem o quê? Uns quatro meses. Três a quatro meses. Por que é importante você fazer nesse momento? Porque esse galho, esse olhinho aqui, quase não vai deixar cicatriz a sua planta. Porque ela vai crescer. Então ela vai estimular outros galhos. Vai chegar um tempo que você nem vai perceber que ela... Que houve um corte aqui. A gente vai fazer mais uma para você ver, né? Para a gente finalizar o nosso vídeo, né? Para não ficar muito longo. Aqui nós fazemos novamente, são três, olha, três folhinhas. Três, uma, duas, três. Aí tem uma bem miúdia nascendo lá. Mas aí você vai fazendo essas primeiras aqui logo. Você corta essas primeiras. É muito fácil porque a plantinha é bem novinha. Ela não tem... O galhinho é bem novinho. Aí você rapidamente corta sem nenhuma dificuldade. Então isso aqui chama-se poda apical, né? Você está podando a sua planta, o olhinho da sua planta. Então como fazer uma poda apical? Está aqui a gente mostrando para vocês como é que a gente faz essa poda apical. E aqui eu vou selar, né? Já esquece de selar o nosso cortinho aqui. Para não deixar a nossa planta desprotegida. Selou com cola. E aqui está feito o procedimento. Quando você arranca essas folhas, deixa ela. Agora como é que eu vou fazer? Vou deixar a minha planta no sol ou na sombra? Elas estão debaixo do sombrite. Elas estão no local já bem acomodadas. Eu não vou mexer no local delas. Claro que se você estiver plantando a sua sementinha, né? Você não vai tirar ela do local de sombreado. Que está pegando pouco sol, né? Um sombrite. E vai colocar no sol imediatamente. Você vai... Ela vai sentir, né? Você vai fazer dessa forma. Você tirou ela do local. Você volta ela novamente para o local dela. Aqui nós temos as nossas mudinhas. Nós fizemos aquelas experiências, né? De germinação de semente. E aí a gente vai colocar ela aqui no mesmo lugar onde elas estavam. Elas estavam aqui nesse cantinho. Eu vou colocá-las nesse cantinho aqui. E essas outras aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento depois, né? Porque essa daqui foi um cruzamento de umas amarelas que eu fiz. Então eu já sei qual é a cor. Eu não sei o que vai dar. Se vai dar amarelo, se vai dar outra cor. Mas o importante é que eu já sei que foi um cruzamento. E que eu vou fazer nessas podas apicais. Nessas que eu já sei que flor são, né? Que cruzamento são. Então a gente vai colocar no mesmo lugar. São todas peladinhas aqui, né? Vocês podem ver. Todas já sem as folhas. E elas vão voltar para esse espaço aqui. Que é um espaço que tem um sombrite. Que tem um plástico. Se chover, não pega chuva. E aqui elas estão protegidas da chuva, né? Então a gente vai colocar aqui nesse espaço. Aproxima aí, meu filho. Aproxima aí. Para a gente mostrar aqui. Onde é que elas vão ficar. Nesse espaçozinho que é onde elas estavam. Por que eu vou colocá-las nesse espaço? Porque eu não quero tirar elas do ambiente onde elas estavam, né? Vou esperar elas brotarem. Quando elas brotarem, eu tiro elas desse lugar e coloco para elas pegarem mais sol. Então é esse aí o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Mais uma vez eu lhe peço. Compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. E você estará recebendo as notificações do YouTube. Se você clicar aí no sininho. Então clique no sininho também. E é isso aí. Esse é o nosso vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho